A Prefeitura de Santo André anunciou nesta quinta-feira um pacote de investimentos em tecnologia na área de segurança, com a aquisição de novos equipamentos digitais que serão utilizados pela Guarda Civil Municipal. O pacote contempla um novo sistema de comunicação da GCM, com 130 rádios portáteis, 40 rádios móveis, além de 50 câmeras corporais, bodycams, 20 tablets e 5 óculos inteligentes. Uma das inovações é a troca do sistema de comunicação da GCM, que usava uma tecnologia antiga por radiofrequência e que passa a funcionar em um sistema híbrido, utilizando a cobertura da rede de celular para os novos rádios portáteis adquiridos. Hoje, mais um passo importante que a gente dá aqui na cidade com relação à melhoria da segurança pública, equipar a nossa GCM, que é uma prioridade, e hoje a gente lançou o programa GCM 5.0. É um pacote de tecnologia com câmeras corporais, com um novo sistema de comunicação, com tablets para os nossos GCMs e também com o óculos inteligente, que faz reconhecimento facial, reconhecimento de placas de veículos, para grandes operações, para a gente poder reduzir ainda mais a criminalidade da nossa cidade. Apesar de não ser uma competência direta do município, a gente tem investido muito nessa parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, para construir uma cidade cada vez mais segura, cada vez melhor. GCM 5.0, um grande pacote, colocando Santo André também com pioneirismo, como cidade inteligente, cidade integrada, cidade conectada. E é um grande programa que, a partir de hoje, vocês vão ver nas esquinas da nossa cidade.